Olá, boa noite a todos. Eu queria agradecer a participação de todos vocês nesse webinar, essa live aí, pré-evento. Como todos já sabem, o objetivo dessas lives é promover o evento que vai ocorrer entre o dia 15 e 16 de julho, que é o primeiro encontro brasileiro de editores científicos. É um evento que estava previsto para acontecer no Congresso Brasileiro de Entomologia, que ocorreria em Fortaleza, em setembro, se não me falo em memória, e foi adiado para 2021. E no momento que a gente teve esse infortúnio aí, esse problema com a pandemia, o evento foi adiado, então a gente pensou, com a ideia do Rodrigo, por que não fazer um evento online? Então nós sentamos, nos reunimos, alguns editores, a gente já tinha se reunido para fazer o workshop que ocorreria no Congresso Brasileiro de Entomologia, e resolvemos fazer esse evento online. É um evento um pouco diferente do que aconteceria presencial, mas eu acho que cumpre os mesmos objetivos. E com isso, até com o objetivo de divulgar o evento, a gente começou a trabalhar essas webinars, que vão ocorrer aí ao longo desse mês de junho. Então, a gente está com alguns eventos já programados, eu estou abrindo aqui outra tela para ver o próximo webinar, o próprio webinar, que vai acontecer na semana que vem, a gente vai deixar aqui, stand by. Ok? Então, sejam todos, mais uma vez, bem-vindos. E hoje é um tema que a gente vai trabalhar, que é um tema sensível, importante, tanto quanto os outros que foram debatidos até o momento, e que é o uso da estatística na publicação científica. E aí, para chamar um pouco mais a atenção de vocês, eu usei essa chamada aí, amiga ou inimiga. Ao longo dos anos que eu venho trabalhando, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, eu sou o William Costa Rodrigues, eu sou o editor-chefe da revista Entombo Brasiles, eu tenho um doutorado na área de agronomia, eu concluí meu doutorado em 2004, em 2 de fevereiro de 2004, sendo que o ingresso foi em 2002, isso mesmo. Foram 23 meses, eu consegui concluir o doutorado, depois de fazer o mestrado. Como eu consegui essa façanha? Iniciação científica, eu já fiz uma parte do mestrado, no mestrado eu já fiz uma parte do doutorado, no doutorado eu já comecei a trabalhar também um projeto de pós-doutorado, e fiz o pós-doutorado logo em seguida. Então, eu sou também desenvolvedor de sistemas, na área estatística, sistemas científicos e comerciais. E aí, voltando lá na graduação, quando eu comecei, em 1994, eu fui para o laboratório de... o centro... o centro integrado de manejo de pragas, que era o CIMP, né, a convite do professor... aliás, a convite de um aluno, Alfredo de Gouveia, que morava no mesmo andar que eu, lá no alojamento, e ele me levou para trabalhar com o professor Paulo César Rodrigues Cassino. um cético em relação à estatística, né, tem uma célebre frase que ele fala, né, que vem, e isso me vem trazendo há muito tempo, eu venho trazendo isso há muito tempo, que é do Cincinnati do Rory Gonçalves, que vem a ser o meu avô científico, né, o meu bisavô científico foi o... o Ângelo Moreira da Costa Lima, né, então eu venho aí de uma linhagem de pesquisadores dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu me formei, fiz meu mestrado e meu doutorado. Então, ele era muito cético em relação à estatística, assim como o professor Cincinnati, porque ele ria, né, ele dizia assim, 1,5 formigas, o que é 1,5 formigas? Ou meia formiga, o que é meia formiga? E ele falou assim, aí, ele parou e pensou, falou assim, mas aí, meia formiga, ela pode ser benéfica, mas também pode ser prejudicial. Indagaro aí, mas por que, professor? Por que que pode ser prejudicial ou pode ser benéfico? Ele falou assim, olha, ele trabalhava com ata, com formiga da roça, né, com ata sexless, e ele diz, bom, se for a parte da frente, é prejudicial, porque ela vai cortar, vai levar as folhas para o cultivo e etc e tal. Mas se for a parte posterior, vai ser benéfico, porque ela produz, né, excrementos e esses excrementos ajudam a adubar ou a fertilizar, na verdade, o solo. Então, ele, o professor Cassino me contou essa história, isso ficou martelando na minha cabeça. E aí, ao longo desses tempos, né, que eu venho trabalhando com estatística, já dei aula na estatística, não para o curso de agronomia, dei aula de estatística para um curso de engenharia civil, contabilidade e administração. Era a disciplina que era o terror, sempre todo mundo tem medo de estatística. E hoje eu vou tentar, né, e mostrar para vocês e desmistificar um pouco da estatística, uma vez que a estatística, ela não é esse bicho, esse bicho papão, esse bicho de sete cabeças que a gente pensa que é. Bom, dito isso, fazendo essa introdução, eu me propus, ao longo da minha carreira científica, trabalhar com estatística de uma forma diferente, diferenciada. sem burlar, sem usar muitos artifícios, e com o propósito que é a tomada de decisão. A estatística, ela, no mundo empresarial, quando se fala em sigma, né, 5Rs e etc e tal, a estatística, ela visa a tomada de decisão. Para vocês terem uma ideia, a gente só vê a estatística com um olhar um pouco mais, um viés um pouco mais acadêmico, a gente não vê que a estatística, ela está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, um estudo que determina o pico de pessoas que frequentam um supermercado, que frequentam um shopping, para que você possa oportunizar serviços ou melhorar o atendimento aos clientes. Isso tem. A gente pode trabalhar aí com probabilidade, principalmente com distribuição de Poisson, e a gente consegue determinar, né, ou uma distribuição até hipergeometra, que a gente consegue determinar um número aproximado, ou estimar o número de pessoas que vão estar circulando ao longo dos dias, e dentro dos dias, o horário que vai dar um maior, um horário de pico. Então, por exemplo, a gente tem aí as eleições, a gente vê estatística, até a gente, eu inicialmente ficava enculcado, caramba, o cara entrevistou aí, ou a empresa entrevistou aí duas mil pessoas, e com a margem de erro aí de 4%, 4% para mais ou para menos, agora as novas já estão trabalhando com 2%, e o que é engraçado, existe precisão, nesses modelos que são utilizados, então a estatística está presente, presente na nossa vida sempre. Bom, o que é mais engraçado, é que, só fazendo um paralelo, quando tem uns convidados, eu não fico nervoso, hoje, fiquem. Ok, gente, tudo bem até agora? Tudo tranquilo? Todos aí, me ouvindo bem, me vendo bem, como diz o outro, suave? Ok, perfeito, perfeito, poderia ter sido nos outros dias também. Então, o que que a gente, essa apresentação aí, eu puxei de um, de uma palestra que eu dei recente para um webinar, que eu dei, participei recente na universidade daqui na região de Vassouras, próxima aqui, região de Vassouras, na cidade de Valença, eu acabei aproveitando alguns slides, que eu achei interessante, por isso que ficou o nome em palestra, mas, despalestra, webinar, live, e etc. Uma introdução estatística, basicamente, a gente já fez, estatística sem matemática, isso existe, isso é possível, o uso da estatística de forma correta e responsável, toda análise é confiável, é uma pergunta que é sempre, é sempre bom fazer, mesmo que você confie nos dados que você trabalhou, mas toda análise é confiável, a gente vai ver, e aí nesse curto espaço de tempo, que a gente tem que tomar alguns cuidados. como e quando usar o software para fazer a análise, nem sempre é necessário você utilizar um software para fazer uma análise estatística, você pode fazer com uma calculadora científica, por exemplo, ou uma calculadora normal, basta você conhecer os modelos matemáticos, os modelos estatísticos, que vão te permitir analisar seus dados e chegar a uma tomada de decisão. E aí, por fim, a pergunta que a gente puxa já no título desse webinar, que se ela é amiga ou inimiga. Ok, gente? Podem fazer pergunta, apesar de eu estar sozinho aqui, ou eu vou estar olhando aí as perguntas para que eu possa estar respondendo. E eu vou fazer uma introdução, uma nova introdução e uma introdução diferente. Então, existem quatro tipos de pessoas. Aquelas que dizem não sei, eu não sei estatística, aquelas que dizem sei um pouco, já tiveram contato com estatística, aquelas que dizem assim, uso bem, ao qual eu me incluo, né, nesse uso bem, e os que se, que se, se, que são, na verdade, né, expert, são aquelas pessoas que trabalham aí com estatística a um nível de modelos matemáticos que entram, perpassam aí derivada, matriz, integral, integral dupla, e por aí vai. Então, são cálculos extremamente complexos e muito precisos, né, mas ainda assim, sempre uma margem de erro. E, quem que precisa e pode usar estatística desses quatro tipos de pessoas? Vamos lá. Eu quero interagir com vocês, quem dos quatro precisa e pode usar estatística? Um pra não sei, dois pra sei pouco, três, três pra, uso bem e quatro pra sou expert. Podem digitar aí no chat que a gente vai, a gente vai interagir. Vamos lá? Enquanto o pessoal tá digitando aí, dois, sem fogo, dois também, Lucas, dois, todo mundo tá apostando aí, uma, dois, 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 todos, três, dois, um, usar mais alguém, todos bom, Cesario a Stephanie e a Jaqueline falaram em todos e é verdade todos precisam e podem usar, e devem usar a estatística o Rony falou, todos não é opção, eu acho que é opção sim, todos é uma opção, porque aquele que não sabe, ele invariavelmente vai estar usando estatística por exemplo, eu dou sempre o exemplo da moda o que é moda? ah, fulano está com a roupa da moda fulana comprou um sapato da moda, fulano comprou, está usando uma chuteira da moda, um chapéu da moda o que é moda? moda nada mais nada menos é do que estatística é o número que mais se repete dentro de um conjunto de dados, ou os números quando você tem um conjunto de dados, onde existem dois números que são modas, ou seja o conjunto bimodal, conjunto multimodal e o monomodal ou amodal, onde todos são iguais, todos os números se repetem da mesma forma, com equidade, então no caso da moda é exatamente isso, quanto mais pessoas usam um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de tênis compra um celular, um tipo de celular, isso gera moda porque aquelas pessoas fazem com que aquele elemento se repita várias vezes dentro de um conjunto do universo de dados então a moda é na verdade a pessoa acha que não sabe nada de estatística ela diz assim, não sei nada mas ela acaba usando ela sabe de alguma forma o que é estatística então todos precisamos devemos usar estatística mas aí vem outra pergunta sempre devemos usar estatística? o Rodrigo falou aqui a moda é a própria definição de moda em estatística é exatamente, Rodrigo é exatamente isso a moda é a própria definição você define moda como? está na moda imagina você vai fazer um levantamento de uma população de inimigos naturais e aí você está lá procurando ou fazer um levantamento com batida de pano um cultivo de soja de arroz ou com observação visual dentro dos cítricos ou com um tipo de armadilha que seja de inimigos naturais e aí você vai fazer um levantamento sei lá de cicloneda sanguínea azelotapes que são coxinerídeos predadores e você tem uma gama de coxinerídeos e você descobre que cicloneda sanguínea é o que tem um maior número de elementos e se destaca dos demais ele está na moda e aí isso já é um indicador de algum efeito no ambiente que algo está estimulando que aquela população cresça então a moda por si só ela já te dá uma informação e pode te permitir o início de uma tomada de decisão e aí vem a pergunta que eu fiz não necessariamente você precisa usar softwares ou usar modelos matemáticos para você tomar uma decisão e não necessariamente você precisa usar a estatística para poder tomar uma decisão e sustentar os seus dados como é que a gente pode trabalhar essa questão de não usar estatística dentro de um de um artigo que eu vou construir para publicar em uma revista científica como você vai fazer uma revisão de literatura por exemplo você vai fazer uma revisão de literatura você não tem necessidade de usar estatística você simplesmente vai fazer o levantamento das informações sobre aquele assunto que você quer abordar aquele assunto que você quer dar luz do conhecimento a outras pessoas e vai fazer esse levantamento pode fazer a contraposição de ideias entre autores e embutir a sua contraposição embutir a sua opinião contrapondo ou corroborando as ideias dos pesquisadores e simplesmente você construiu uma um artigo científico sem a necessidade de de recorrer diretamente à estatística porque se a gente pensar quando a gente está fazendo o levantamento de informações de dados procurando lá no Google acadêmico ou no próprio Google mesmo ou em qualquer outra plataforma no Cielo de uma certa forma você está usando estatística porque o algoritmo que está ali por trás ele usa estatística para poder determinar a ocorrência daquelas palavras-chave ou daquela palavra-chave que você está utilizando então você usa estatística sempre você pode até não perceber mas você está usando ok então e aí vem o que eu acabei de falar para vocês quando eu sei que preciso usar meus dados não não oferecem uma conclusão com base na análise descritiva aliás meus dados não oferecem uma conclusão com base na análise descritiva exatamente ou seja eu preciso acertando para cima se eu com análise descritiva por exemplo eu avaliando as informações avaliando o comportamento avaliando a dinâmica de uma população o comportamento de uma população eu eu consigo eu não consigo chegar a uma conclusão eu vou precisar recorrer a análise estatística ou seja a estatística ela é uma ferramenta não é uma ferramenta acessória mas é uma ferramenta que te auxilia a analisar seus dados e que você para que você possa tomar a sua decisão e quando os meus dados permitem conclusão através da análise descritiva opa então eu não preciso usar necessariamente estatística ah William mas eu quero usar estatística perfeito se você vai usar estatística para agregar e para melhorar a sua tomada de decisão melhorar suas conclusões melhorar o seu poderio de argumentação faça faça nunca é demais você pode estar trabalhando aí com ou sem estatística mas volto novamente a máxima que eu tinha falado antes é se você consegue sustentar a sua conclusão sustentar a sua a sua a sua tese a sua hipótese com base no análise no análise de comportamento você não precisa de análise estatística eu lembro de uma vez que eu assisti a uma palestra da professora lá da UENF ela é especial doutora na área de comportamento animal e ela falando na palestra que e é um experimento clássico o pesquisador queria avaliar o comportamento de um chimpanzé então ele chegou colocou um cacho de banana dentro da sala saiu e o espírito científico dele foi maior então ele fez o que? olhou no buraco da fechadura e aí o que que ele viu? vamos lá apostas aí qual foi a primeira coisa que esse pesquisador viu? ele colocou o cacho de banana deixou o chimpanzé lá na sala a sala toda em branco toda branca com um cacho de banana madura ele veio fechou a porta e aí o extinto pesquisador dele fez com que caramba ele não foi pra sala observar pelas câmeras ele simplesmente olhou no buraco e o que que ele viu? vamos lá no chat qual foi a primeira coisa que ele viu? quem sabe a resposta não não por favor deixa o pessoal aí responder vamos lá isso é pra explicar que nem sempre há necessidade roninho o macaco perfeito exatamente é por aí mas um pouco mais roninho então assim ele chegou a uma conclusão sem análise estatística nenhuma sem análise estatística nenhuma ele não precisou montar um modelo matemático montar um delineamento estatístico pra poder chegar a conclusão que ele chegou carmen o macaco observando todo mundo já sabe você é clássica você é antiga exatamente ele viu o olho do macaco o macaco era mais curioso que ele ou tão curioso quanto ele então na verdade o que a gente tem é uma análise comportamental que não é necessidade de análise estatística óbvio se ele quisesse avaliar ah não agora vou embutir estatística quantas vezes o macaco vai fazer isso pra que eu possa ter a certeza né de que esse evento se repete que ele se torne uma moda aí sim ele veria os casos de sucesso e insucesso desse animal e faria uma análise aí uma análise aqui quadrado não sei modelo que pudesse atender as perguntas que ele estaria fazendo ok vamos lá vamos seguir um pouco mais à frente estatística sem matemática é possível existem dois livros eu tenho esse primeiro livro vermelho que tá aí na tela né lançaram uma nova edição né que é estatística sem matemática também né uma atualização aliás é um livro interessante recomendo a todos não tô fazendo tô fazendo mexan aqui não tô ganhando nada mas como as coisas que são boas a gente faz propaganda né então dão uma linda nesse nesse em um ou em outro livro que vocês vão achar fantástico por que estatística sem matemática na verdade o problema hoje que a gente o problema que sempre existiu na estatística eu vou traçar um paralelo que é o mesmo problema que as pessoas encontram na física como assim o mesmo problema que as pessoas encontram na física sim a estatística e a física elas têm algo em comum que elas trabalham com muita teoria muita teoria é muita coisa de teoria e aí as pessoas esbarram um problema maior a matemática a física o que acaba atrapalhando as pessoas até a gostar de física é que se explora muito a matemática e se explora menos a teoria então a teoria tanto na física quanto na estatística elas são tão às vezes mais importantes do que a própria matemática a matemática é apenas um complemento de todo conhecimento teórico que a estatística gera só para vocês terem uma ideia se eu tenho um conjunto de dados e eu não sei o que faço com esse conjunto de dados e jogo ele lá no no PES que aliás é um software excelente jogo ele no Excel jogo ele sei lá no Sigma Plot ou em qualquer software que esteja no mercado e começar a clicar em análise em análises lá seja qual for eu vou obter resultados vou obter resultados e provavelmente muito diferente um dos outros muito distoantes um dos outros e aí onde começam os primeiros problemas da estatística não é só saber fazer análise estatística ou não é só jogar os dados dentro do software que eu vou garantir aquele meu aquele aquele meu resultado é um resultado que representa o conjunto representa na verdade o que quer dizer o conjunto de dados então a gente tem que tomar muito cuidado no momento que a gente se propõe a fazer uma análise estatística a gente primeiro tem que conhecer acima de tudo o que eu vou fazer e aí onde a gente começa a ter que buscar o que a teoria e a gente tem que entender muito muito do que a gente se propõe a fazer não adianta a gente entender um pouco se você entende um pouco procure alguém que entenda um pouco mais que mais ou um dois três outros pesquisadores e se juntam discutam e aí você cada um que sabe um pouco chega um todo que é muito maior e você pode fazer as análises estatísticas contraposição de ideias discordância isso tudo faz parte do processo de construção de um artigo científico construção de uma tese de uma dissertação e por aí vai ok então estatística sem matemática é possível e é o que a gente tem que preconizar a matemática utilizada na estatística ela é tão somente uma ferramenta que vai te auxiliar na digamos assim na como é que eu posso usar um termo no entendimento do que você se propõe naquele conjunto de dados temos uma pergunta aqui do Rodrigo gostaria de uma opinião sua e de possíveis colégios que estejam na plateia aproveitando que falou de estatística sem matemática tive aula com o Mourão um dos autores eleição de disciplina de biostatística e ao longo do ano faço uma autocrítica do ensino de estatística para o curso de biologia as premissas dos testes tipo dos dados necessários aplicações funcionalidades interpretação do resultado saindo um pouco da parte mais rádio aparentemente os alunos acabam assimilando mais e perdendo o preconceito da disciplina como como ver essa abordagem Rodrigo perfeito Rodrigo você está no caminho certo cara mantenha isso trabalhe não a gente uma das coisas minha esposa é psicóloga ela sempre fala do oh meu Deus ela fugiu aqui eu fiquei tão empolgado com a sua abordagem que fugiu a gente tem que trabalhar o lado lúdico das pessoas a gente não tem que trabalhar esse lado matemático cognitivo hard esse lado feroz esse lado que espanta não a gente tem que trabalhar a criatividade eu quando dei aulas de estatística no curso de engenharia civil imagina o professor da cátedra de cálculo estrutural disse pra mim olha você só precisa ensinar pros alunos o valor de Z aquela questão de 1,96 e desvio padrão e pra mim tá ótimo porque eles não vão isso não serve pra nada na hora eu fiquei assim todo mundo me olhou mas eu aprendi com um grande mestre que o silêncio ele é muito maior do que a resposta a resposta valente aquela resposta com aquele ímpedo que a gente tem de dar resposta essa resposta ela se torna vazia porque você embate você cria um conflito eu fiquei em silêncio e o que eu fiz? eu procurei fazer muito mais do que ensinar somente Z igual a 1,96 2,58 e por aí vai eu simplesmente comecei a trabalhar a teoria da estatística a paixão da estatística a visão não matemática dela e aos poucos eu ia embutindo fórmula eu nunca nunca cobrei fórmula de aluno nas minhas avaliações eu dizia o seguinte se prendam a entender estudar estudar entendendo o que vocês estão fazendo porque todas as fórmulas vão estar num formulário na última na última folha da prova agora vocês precisam saber o que é cada elemento da fórmula e a gente trabalhava isso não fazia dedução de fórmula nada disso eu ia mostrando e sempre fazendo os exercícios em sala de aula e sempre até fazia piada trocadilho porque a gente trabalha muito no senso comum quer uma coisa interessante quando a gente é adolescente a gente começa a aprender inglês aprender espanhol a primeira coisa que a gente quer aprender é palavrão não vou dizer que todas as pessoas mas uma boa parte eu essa carapuça me cabe eu queria aprender palavrão não sei porquê hoje fui aprender espanhol um pouco mas não sou muito inglês não sou muito falar inglês não entendo muito mas espanhol eu dou umas cacetadas um pouco melhor quando eu comecei a aprender espanhol já não tive interesse e aí eu acho que é uma questão da idade então o que eu quero dizer com isso se você embute brincadeira embute coisas no dia a dia se você traz o aluno para o dia a dia dele para a realidade dele a estatística não como um método uma disciplina que vai avaliá-lo e que vai dar nota para ele cara você você ganhou ganha os alunos óbvio que não vai ganhar todos não vai agradar todo mundo ninguém agrada todo mundo e aí voltando o que eu fazia eu peguei os alunos eu tenho empresa de consultoria ambiental então eu peguei os alunos dei um decibilímetro para os caras vão medir ruído e eu quero média quero desvio padrão quero coeficiente de variação e tal e os caras saiam com decibilímetro um grupo e aí eles iam lá mediam fazer um relatório o outro grupo eu tinha saquinhos de areia com saquinhos de pedra colorida eu sabia o peso óbvio que ali assistia uma variação ali lógico mas eu dava aqueles saquinhos para eles pesarem para que eles pudessem encontrar a média então no dia a dia e aí eles estavam de uma certa forma exercitando esse esse lado muito mais de grupo porque o trabalho era em grupo e não tinha aquela coisa de ficar fazendo como é que se diz cálculo só cálculo eles tinham que entender o que eles estavam fazendo olha eu quero que vocês me apontem quais são as análises que vocês vão usar aí na verdade voltando ao que eu falei não dizia assim eu quero que você faça média não eu quero que você faça um levantamento de dados em 5, 6 lugares me diga por que você fez em 5 lugares me diga qual foi a análise que você fez você fez média se você calculou desvio padrão calculou variância mas eu quero que você me diga por que você precisa saber por que que você fez cada coisa por que que você não só fez o levantamento num lugar por que que você fez em 2 ou por que que você fez em 3 então eu faço eu já estava trabalhando a curva de repetição o número quanto mais se repete um evento mais próximo da realidade ele é então você consegue trabalhar e incutir esse conhecimento no aluno digamos assim de forma natural de forma não forçosa como diz o Rodrigo de forma não hard ok acho que respondi eu me empolgo tá gente falar em estatístico fica empolgadíssimo bom e a estatística aí de forma correta e responsável é cesário exatamente cesário diminui o erro quanto maior o número de repetição você diminui o erro e por conseguinte aquele conjunto de dados fica mais próximo do que ele é real até porque humanamente impossível numa população que tem de um infinito você conseguir amostrar ou avaliar todos você na verdade você vai lançar a mão de uma amostra e essa amostra ela tem que ser significativa e representativa daquele conjunto de dados seja e aí uma importância de escolher o tipo de amostra é o que a gente vai ver nos próximos slides isso aqui então eu na época que eu estava fazendo doutorado eu fiz meu doutorado sem bolsa e eu até já falei aqui e eu ganhava um tim-tim fazendo análise estatística pessoal do mestrado até pessoal do doutorado mesmo e o pessoal estava fazendo graduação também que fazia o TCC e aí eu me deparava sempre com o mesmo problema William eu queria que você analisasse meus dados quanto é que você cobra aí eu falei assim tá você poderia me passar o material e métodos eu só preciso entender o que você fez e principalmente eu quero ver a parte onde você fala entendimento estatístico e William não tem nada disso não a gente falou que ia fazer análise mas a gente falou que ia fazer análise e aí começa o primeiro problema eu tinha que encontrar um modelo estatístico um modelo matemático que pudesse atender e pudesse tentar tentar responder a hipótese que ele tinha levantado lá em cima lá na sua no seu no seu item hipótese hipótese científica né aí tem a hipótese estatística então caramba primeira vez eu fiz segunda vez eu fiz e aí chegou um momento que eu diz o seguinte ok eu vou fazer isso me dava um trabalho dobrado e aí eu comecei a cobrar o dobro ué William cobrar o dobro? sim eu cobrava o dobro então por que? quando a pessoa chegava William eu estou querendo fazer o meu trabalho o que que você acha de da gente fazer esse experimento como é que é? vamos construir? vamos construir então eu ajudava a construir o delineamento experimental ajudava a planejar e aí quando chegava lá na hora da análise poxa William você pode me ajudar a analisar? sim qual o preço? metade do preço ué mas você trabalhou mais? não 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 eu trabalhei ali no planejamento pra me ajudar na análise então o que eu fiz na verdade foi me ajudar então um dos grandes problemas é planejamento é planejar você tem que saber o que você vai fazer nada na vida se faz sem planejamento se você vai viajar ah eu vou viajar no final do ano vou viajar no próximo final de semana vai pra onde? vou pra uma praia e tá fechada por causa por conta da pandemia ah mas eu vou assim mesmo ah beleza aí não lá eu compro a comida lá eu faço tudo ah não precisa planejar nada não lá mesmo eu faço chega lá puf tudo fechado não tem hotel não tem nada não tem casa não tem lugar de você dormir por quê? porque você não planejou ah vou viajar ah não tem pandemia mas eu vou acabou a pandemia descobriram uma vacina descobriram uma cura né pro vírus né causador da covid-19 vou viajar beleza vou comprar tudo também lá vou sair daqui vou pra Ubatuba aliás adoro ir pra Ubatuba vou pra Praia do Sapém vou pra Ubatuba vou fazer fazer acontecer comprar tudo lá chega lá está super lotado não não reservei hotel não fiz não consegui uma casa ah lá eu vejo uma casa lá na hora o alugue lá na hora não tem casa não tem lugar pra acampar não tem lugar pra comprar nada porque os supermercados estão lotados então sem planejamento não funciona na estatística num experimento científico é a mesma coisa então o primeiro ponto é planejamento e o delineamento estatístico você planeja quando você planeja você está tentando entender ou você está buscando meios pra entender o que você está é é trabalhando com o que você está trabalhando e nessa hora do planejamento cabe a revisão de literatura e aí existe dois pontos importantes tá gente existe uma revisão de literatura que vai te dar suporte para as suas conclusões né para sustentar a sua discussão existe uma análise uma revisão uma revisão uma revisão de literatura que vai te dar suporte pra sua análise estatística poxa vou lá olhar olha o pesquisador fulano lá fez o o um estudo parecido com o meu ah o Aranda lá o Rodrigo Aranda fez um estudo parecido com o meu ah o Rodrigo Feitosa fez um trabalho com formiga fez um estudo parecido com o meu ah ah não o professor o pesquisador Jacques Huber Charles Delabie lá o francês radicado na Bahia fez um estudo ah então é o que que vai acontecer eu vou ter suporte e até para que eu possa é contrapor o que eu estou pensando como modelo estatístico como delineamento estatístico e o que já existe na literatura olha nada disso me atende não é isso não é a vertente que eu quero eu vou partir para uma vertente nova eu vou criar algo novo perfeito é possível então depois do planejamento você parte aí para o delineamento estatístico e aí outro problema tem que ter não é que não não que você tenha que fazer aquilo para o resto dado do seu experimento é o que a gente vai ver no próximo slide mas você tem que ter protocolo como trabalhar em laboratório você tem que ter protocolo início meio fim tudo anotado tudo como um guia sabe aquela coisa que vocês eu leio vocês ou a maioria não lê não vou dizer vocês não fica chato algumas pessoas não leem o cara compra um celular ah vou usar o celular o cara não lê o manual o cara compra um carro não lê o manual o cara compra um mouse o cara não lê o manual eu leio eu leio porque eu quero saber o que eu posso tirar de proveito daquilo ali então o delineamento é você criar um manual para você mesmo porque lá na frente e como é que era mesmo o que que eu fazia como é que eu media não mas peraí isso não precisa estar no projeto tá gente não precisa delimitar tudo né coloca o básico o que vai ser feito né que seja passível de quem lê entender o que você quer o que você irá fazer ou fará na verdade então o que que vai acontecer você vai pegar esse esse delineamento você vai escrever e você vai partir para a execução executou beleza coletou seus dados tá de acordo com o que você tá fazendo ótimo maravilha vamos começar agora as análises estatísticas as análises famosas estocásticas ou determinísticas as de tempo ou as que não usam tempo né depois eu vou lá para as minhas análises e resultados eu vou para a minha interpretação e no final eu tomo a minha decisão óbvio que se tudo estiver correto eu vou colher bons frutos mas aí vem algo que eu sempre é é falo como sugestão planejamento normal tudo como como foi falado antes e aí depois eu venho um delineamento de um ensaio principalmente se você tá partindo lembra que eu falei estou partindo para algo que é novo não vou usar o que o pessoal tá usando não eu vou fazer algo novo algo solo algo diferente então vá para o ensaio vá para o ensaio o ensaio é o momento que você errar fazer os acertos do seu delineamento depois você faz a execução desse ensaio coleta de dados e aí segue o fluxo fazer as suas análises interpretação tomada de decisão não deu certo volta para o planejamento de novo é o momento de errar é o momento de você fazer os seus ajustes vai fazer os ajustes obviamente que você não vai utilizar o mesmo tamanho de amostra o mesmo tamanho de população a rigidez das análises estatísticas não é a mesma você pode trabalhar até com 10% de P igual a 0,1 não peraí falei besteira aqui P 0,05 P 0,1 exatamente P 0,1 10% não tem problema você está trabalhando no ensaio você não está trabalhando com algo que é definitivo você vai fazendo esses acertos esses acertos esses acertos chegando um momento ok está mais próximo do perfeito possível nada não acredito em perfeição vamos para o experimento não precisamos voltar ao planejamento ok e aí vem uma coisa que é interessante que as pessoas conferem os meus dados meus dados meus dados e eu administrei uma disciplina chamada sistema de informação gerencial e que a gente falava muito de dados e informação dados e informação dados e informação dados é o que aí a gente vai separar o que são os dados dados é aquela coisa bruta é o que você coleta no campo o que você anotou na planilha o que você anotou no seu no seu software aliás existem vários apps aí que você consegue fazer as anotações de campo no próprio celular sem a necessidade de estar usando planilha aliás eu uso ainda planilha até hoje escrito a lápis impresso em em laser ou com fotocópia com xerografia e por aí vai mantenho esse material até hoje desde a graduação eu ainda tenho algum material e olha que eu terminei minha graduação em 99 minha casa uma coisa maravilhosa tem um quarto só hoje eu não estou na minha casa eu estou no consultório da minha esposa a internet aqui é melhor mas lá em casa o quarto onde eu chamo de escritório está até arrumado tem uns armários agora está tudo guardado mas é uma bagunça só mas enfim voltando aqui nós temos assim dados e análise ok então quando você tem os dados para que você possa transformar esses dados em algo palpável você precisa de uma análise seja uma análise crítica uma análise textual né ou uma análise estatística depois que você consegue analisar esses dados você transforma ele em informação você consegue vislumbrar ou visualizar o que você fez ou o que você levantou uma forma prática de a gente exemplificar a informação é uma tabela é um conjunto de informações que são oriundos de dados que foram analisados que foram sintetizados resumidos e colocados naquela tabela de uma forma mais inteligível um gráfico melhor ainda o gráfico então é algo fantástico e fazendo um adendo cuidado com o tipo de gráfico que você vai utilizar tá nem todo gráfico que é bonitinho pode ser utilizado para que você possa fornecer informação para as pessoas que leem o seu trabalho cuidado com gráfico de linha muito comum para as pessoas usarem gráfico de linha em dados não sequenciais às vezes até dados sequenciais nem sempre a gente consegue usar gráficos de linha ok alguma dúvida aí pessoal podemos seguir o fluxo beleza e aquela pergunta que a gente fez no início toda análise é confiável ok vamos lá você precisa passar basicamente por três etapas dentro dentro daquele conjunto daquele fluxograma que a gente foi apresentado para vocês a gente passa pelo planejamento então os dados estão adequados as análises realmente são necessárias o conhecimento estatístico como é que está meu conhecimento estatístico para que eu possa inclusive discutir esses dados depois gerar informações a partir desses dados porque essas informações ela vai entrar lá na discussão porque aqui no resultado você tem os dados vai ter sempre dados você está apresentando dados dados de forma mais resumida já analisado mas ela por si só ele não gera informação quando você gera discussão aí sim você gera uma informação mais palpável para quem está lendo o seu trabalho consiga entender o que significa aqueles dados e você lança obviamente você lança a sua hipótese defende contrapõe até a sua própria hipótese não é não é feio não é ruim você fazer isso inclusive quando você faz uma análise estatística você faz todo o seu experimento e o seu experimento não deu em nada em nada caramba perdi meu tempo fiz minhas análises e agora como é que eu vou publicar gente como é que eu vou publicar não deu nada não tem nada a ver com a minha minha hipótese eu não consigo concluir caramba olha só caramba eu errei aqui na minha análise estatística é mais fácil até de corrigir caramba eu errei no delineamento estatístico ou no meu no meu material e método tinha que ser 200 200 amostras eu só fiz 20 esqueci de um zero meu Deus como é que eu vou fazer existe alguns periódicos que são dedicados aos aos resultados negativos são os negative results então é possível no Brasil tinha eu perdi o contato com os editores mas tem sim você consegue publicar resultados negativos por falha metodológica ou por falha na análise estatística em periódicos isso é fantástico isso é fantástico vou até pensar se não vou abrir uma uma sessão de negative results na na Intumor Brasil vou conversar com o pessoal da do comitê editorial eu já tinha falado isso na época já tem muita coisa e tal mas isso começou a ficar foi sumindo foi saindo de de moda as pessoas pararam de falar e etc e tal mas é uma coisa a se pensar então e aí seguindo aqui o fluxo do planejamento e a revisão da literatura na estatística tá bacana se tudo isso tá ok vamos seguir o fluxo ou se não vamos ter que repensar o planejamento execução das análises a hipótese estatística tá adequada foi bem bem elaborada atende a minha hipótese a contra a responder a minha hipótese científica as técnicas que eu usei são adequadas os dados né foram tratados corretamente muita gente faz análise ah não isso aqui eu fiz uma análise de com teste t ah beleza fiz uma análise variância de f de ficha ah beleza vem cá mas você fez a análise da normalidade dos dados ué precisava claro não mas é que as características não ok eu entendo que as características dos dados levam a crer que esses dados são existe uma distribuição normal mas não necessariamente tá então faz a análise para que você possa ter um apontamento e ter uma tomada de decisão se você vai fazer uma análise variante com teste f ou de repente partir para uma análise multivariada ou você vai partir para uma análise de Kruskal-Wiles de Friedman e por aí vai de Will por aí vai né que são análises não paramétricas então a gente tem que tomar certos cuidados né para que a gente não tenha um problema mais à frente você quer ver um ponto interessante quando quando você pega um conjunto de dados e você calcula a média e você calcula a mediana quando essa mediana ela dá exatamente igual a média isso é um macete tá gente há uma tendência que esses dados tem a distribuição normal a mediana ela divide o conjunto de dados 50% abaixo dela e 50% assim se eu tenho uma média idêntica ou muito próxima à mediana eu tenho provavelmente é forma estatística né provavelmente um conjunto que tem distribuição normal esse tipo de macete ninguém passa ninguém fala eu não aprendi isso na faculdade eu não aprendi isso na mestrado aprendi com um professor Maurício Balistreo ele fala ele presta atenção faça igual a um bom advogado leia as entrelinhas das leis leia as entrelinhas da estatística comece a ver que existe muita informação na parte teórica da estatística que já te dá um já te dá suporte não a descartar uma análise você tem que apresentar análise até porque você a sua hipótese nula é que existe nulidade das contraposições você não pode partir do pressuposto que existe diferença tem que partir sempre do pressuposto da nulidade então você tem que tomar cuidado mas já te dá cuidado para fazer ou não fazer análise mas essas informações teóricas já te dão condições de discutir melhor esses dados na frente e até escolher o melhor modelo matemático modelo estatístico e por aí vai bom e aí as análises na parte de conclusão análises interpretativas adequadas comparativas e houve comparações e contraposições se tudo isso você conseguir responder com um sim ou com uma forma pelo menos satisfatória a sua análise foi confiável então na verdade eu coloquei essas perguntas existem outras mais perguntas que vocês podem fazer mas eu coloquei essas perguntas exatamente para que vocês possam sempre se perguntar nunca ache que o que você está fazendo é o melhor nunca sempre faça uma revisão do que você está fazendo ok gente falo pra caramba bom vamos lá e aí vem a questão do software versus análise estatística eu sou da da de uma geração que a gente já usava calculadora fazia cálculo mental usava sempre artifícios bloco dourado e etc e tal meu filho também usou e usa bloco dourado etc e tal mas a gente precisa se manter ainda fiel algumas coisas básicas e e não perder essa 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 característica para a tecnologia e o que eu vejo como um software apesar de ser um usuário frenético de tecnologia eu ainda faço cálculo na calculadora eu ainda uso caderno eu ainda uso caneta eu não faço tudo no computador eu escrevo por quê? a tecnologia ela tem o objetivo de facilitar então quando eu falo em análise estatística eu tenho alguns pontos que eu trabalho né com nas minhas palestras minhas aulas que é o seguinte o software ele vai te dar uma trabalhar na gestão de tempo ele vai nessa gestão de tempo ele vai te propiciar de forma brutal um aproveitamento do seu tempo você vai conseguir aproveitar o seu tempo de forma assim surreal é surreal o tempo que você ganha quando você faz uma análise estatística com o software é óbvio que esse ganhar tempo com essa análise estatística depende se você faz algo bem feito tudo bem mas se você não consegue fechar uma análise estatística adequada aí você vai ter vai começar a ter problemas vai começar a ter problemas porque você eu estou salvando aqui uma informação que chegou aqui é que eu preciso gravar a tela porque eu tenho esquecido primeiro eu acho que foi até o Rodrigo que salvou porque eu tinha esquecido mas vamos lá já consegui então a gestão de tempo você consegue maximizar seu aprendizado teórico porque você tem que conhecer bem o modelo estatístico para usar o software então você maximiza o seu aprendizado teórico e você acaba também maximizando o seu aprendizado prático se você tem uma boa teoria e você consegue transformar essa teoria com o uso do software em algo palpável que você consiga realizar uma análise bem feita você também está trabalhando você precisa conhecer o software óbvio aí você vai ter um aprendizado prático você vai conseguir ter uma gestão de tempo muito melhor muito melhor mesmo vocês não tem ideia fazer uma análise na caneta é legal é bacana no papel mas nada como você ter um bom conhecimento teórico e um bom conhecimento prático do software para que você possa ter uma análise bacana e aí com isso você tem precisão dos dados óbvio que precisão dos dados não é só usar um software não é só usar um aplicativo é você conhecer o que você está fazendo você pode lançar lá e fazer qualquer análise ah meus dados estão perfeitos não está porque ela não condiz com o tipo de dados que você usou para que você possa gerar informação então as análises elas têm que ser adequadas então a precisão de dados vai requerer análises mais adequadas e análises e análises mais complexas e aí você tem a possibilidade de lançar a mão de ah eu quero fazer uma análise aqui uma uma distribuição né de de que quadrado que é chato de fazer ah eu quero fazer uma distribuição do Poisson que é chato também de fazer a distribuição hipergeometra nossa um saco fazer e você não consegue fazer na calculadora porque entra fatorial e aí a calculadora tem um limite se você tem um software parrudo e tem um sistema o Linux ou o Windows 64 bits e um software que suporte valores inteiros né ou valores decimais ou doubles né acima do permitido para 16 e 32 bits você consegue fazer uma análise em final óbvio que aí tem análise eu já fiz análise que ficou rodando quatro horas e eu olhava lá e não saía do lugar e falei caramba perdi a análise não vou conseguir fazer travou o software não no final ele gerou milhares de informações que eu tive que ir peneirando resumindo entendendo para que eu pudesse passar informação como interpretação né para escrever o trabalho então isso tudo o software facilita mas não adianta se você não tiver conhecimento é hora que você não vai conseguir fazer e óbvio que você o software te permite uma tomada de decisão mais assertiva você consegue ter uma tomada de decisão se você fez tudo como deveria ser feito nossa você chega numa tomada de decisão muito mais próximo da realidade do que se você não tomar os cuidados que devem ser tomados ok acho que eu pulei uma aqui não então aqui eu apresento alguns softwares rapidamente alguns softwares para vocês o software e o SPSS o pessoal sempre diz você não tem como dar um curso de SPSS você tem a licença do SPSS é porque é porque não tem eu tenho uma licença minha licença educacional não permite dar cursos não sei porquê uma versão antiga ah não então eu vou comprar beleza ok 5 mil 8 mil 12 mil 15 mil depende da licença eu vi uma licença já de 20 e tantos mil reais por ano por usuário ok mas existe algumas alternativas o software R nossa esse software nossa é um é um o deus dos softwares para quem gosta de programar para quem gosta de meter a mão para fazer script isso é perfeito aliás vou fazer um merchan aqui depois do evento lá para agosto aproximadamente estou reescrevendo um site que eu tenho que é estatística na mão e eu vou como a gente está na pandemia a gente precisa gerar recursos para pagar as contas eu vou lançar um curso de R tá gente do básico até análise estatística focado para ciências biológicas então a gente quem ainda não fez o R ou quem já fez também vai ter essa oportunidade de revisitar o R não vai ser nada caro não nada absurdo eu acho que o Rodrigo chegou até a fazer um curso comigo fez Rodrigo responde aí para mim se foi você que fez esse um curso de estatística básica enfim enquanto o pessoal está respondendo vamos lá e aí óbvio ah não foi o Rodrigo não foi outro Rodrigo então então existe para quem tem muita dificuldade de trabalhar com o R o R puro um software bem simples de trabalhar existe o R Studio que tem recursos interessantíssimos ele gera gráficos gráficos dá para exportar dá para fazer uma série de coisas documentação da análise fantástico eu trabalho nesses cursos eu faço o uso sempre do R e principalmente do R Studio ok gente e a gente vai ter estudo de casa etc e tal bom o software que é um software que inicialmente foi escrito para a área de paleontologia que é a paleontológica ou estatística se não me falha a memória o nome do software e é um software gratuito eu também trabalho com esse software nos cursos eu acho que é interessante é importante a gente trabalhar o máximo com o software livre principalmente imagina você vai chegar para um aluno de graduação e diz para ele um aluno de mestrado doutorado ah cara você vai ter que comprar o SPSS cara como vai comprar? não vai comprar primeiro ah mas ele tem o dinheiro ele tem 10 mil reais sobrando para poder comprar o software ele vai comprar para um curso e de repente ele não vai fazer mais nenhuma análise na vida dele ou vai fazer análise só para o TCC ou vai fazer análise só para a dissertação e depois ele vai fazer o que com essa licença a não ser que ele vai querer usar o SPSS para o resto da vida dele se tem alternativa se tem software gratuito que tem a mesma precisão e confiabilidade que os outros você pode usar o Excel também olha gente eu já fiz muita análise do Excel muito 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 coisa assim fora quando não existia o R quando não existia ou eu não conhecia quando não existia o R eu não conhecia isso lá 20 anos atrás quase quando não existia o PES fazia o Excel e fiz muita análise escrevendo fórmula escrevendo fórmula e aí a necessidade do conhecimento do conhecimento teórico tanto que ele vai perguntar você vai fazer uma análise do teste T dados variados ou não variados não variados variados dependentes ou independentes não variados homocedásicos ou heterocedásicos então esse tipo de conhecimento teórico você precisa saber o LibreOffice o Calc também é a versão do Excel para software Libre e o Divis esse Divis é de minha autoria tá gente eu comecei a escrever o Divis em 2004 desenvolver ele ele foi crescendo 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 igual a música e o ano passado 2018 não ano retrasado 2018 eu passei ele para para ser desenvolvido pela minha empresa de software e os custos estavam muito altos eu não estava conseguindo manter manter site manter versões sempre atualizando tanto que ele ficou anos sem ser atualizado e aí quando foi lançada a versão 3.4.1.5 se não me falha a memória demorou lançar a versão 3 demorou lançar a versão 4 depois que ele passou a compor os produtos da empresa ele deu um boom mas aí a empresa jurídica que não sou eu a gente tem eu tenho uma separação muito grande porque a minha vida pessoal meu CPF da empresa do CNPJ ela viu que o custo era alta e começou a cobrar alguns módulos então as análises que eram gratuitas continuam gratuitas toda a análise de diversidade análise de riqueza análise de dominância é gratuito e aí as análises o exemplo aqui do teste T perdão do teste F né eles são são pago são módulos pago nada absurdo nada absurdo depois quem quiser entra lá no site do da endsoft endsoft.com.br vai estar lá o software dives beleza e aí amigo ou inimigo depende apenas de você estude planeje e se associe os dois primeiros é fundamental para o seu crescimento tem um canal que eu acompanho da área de PHP né que é uma linguagem de programação que é o nome até da empresa Up Inside e perguntaram para o dono porque Up Inside é crescer de dentro para fora então estudar planejar algo que você vai crescer para você você e quando você cresce quando você se conscientiza de quem você é quando você consegue conhecer a si mesmo você consegue entender os outros verdadeiramente tá gente você tem que conhecer a si mesmo verdadeiramente você consegue começa a entender os outros se você é rabugento você sabe que você é rabugento que você é chato que você não tolera certo tipo de pessoas você começa a se afastar dessas pessoas você começa a evitar essas pessoas ou você começa a ser mais tolerante então estudar e planejar é também algo pessoal quando você tem disciplina de estudo disciplina de planejamento você consegue se associar de forma muito mais satisfatória você consegue conviver com as diferenças você consegue entender que o outro pode falar algo que desagrade a você pode falar algo ou alguma coisa que seja totalmente contra o que você pensa mas você vai conseguir sentar com essa pessoa e conversar e na ciência é assim associação é você sentar com o outro e não concordar não sei se é verdade mas um amigo que fez o doutorado dele pós-doutorado dele se não me falha a memória agora eu não lembro mestrado e pós-doutorado dele em Vissosa ele disse que tinham dois professores lá inimigos muito comum na vida acadêmica e saiu o edital e esses dois professores inimigos jurado um jurou um outro de morte se juntaram construíram um projeto mandaram o projeto ganharam o projeto quando chegou os recursos eles dividiram os recursos a quem é de direito e fizeram o projeto seguiram o projeto até o final mandaram relatório mandaram tudo isso é profissionalismo então assim se você consegue deixar de lado as diferenças e se associar a outras pessoas fantástico se associe com o cara da matemática se associe com o estatístico se associe com um agrônomo que entende estatístico um biólogo que entende estatística que consegue que usa bem precisa ser um expert precisa aquele cara que usa bem a estatística ok então eu acho que o mais importante de tudo eu acho que o slide mais importante de todos que eu falei não que os outros não sejam importantes e não são menos importantes é que a estatística ela vai depender somente de você se ela vai ser uma amiga ou uma inimiga se você cria barreiras se você cria obstáculo se você cria problemas se você não consegue conviver com a ideia de que você não sabe porque se você acha que você sabe você está fadado a não ter sucesso nunca acho eu falo isso para o meu filho meu filho a gente não sabe nada a gente todos os dias vem estar aprendendo eu recentemente há um ou dois anos eu enveredei para o lado da filosofia estudo um pouco eu sei um pouco e gosto muito do Clóvis e Barros até fisicamente a gente tem uma lembrança tenho evitado até incorporar a forma como ele fala que eu acho fantástico ele diz o seguinte quando começou esse webinar o mundo já não existia mais o mundo agora é um mundo diferente do mundo que era às 18 horas às 17 horas e 50 minutos então se você consegue moldar e você consegue aprender se você consegue se crescer e aprender a cada dia se modificar você vai conseguir se associar e se associar de forma fantástica para que você possa seguir o seu caminho como cientista não caiam na burrice e nasneira de achar que você é o dono da razão você é o dono daquela informação dono daquele assunto você é o dono das formigas você é o dono dos leptópteros você é o dono dos coleópteros você é o dono dos furídeos dos psicodídeos dos psicópteros dos zimenópteros você não é dono de nada aquilo foi dado ou foi oportunizado por quem quer que seja ou o que quer que seja se existe ou não existe para mim não faz diferença nenhuma para que você pudesse estudar e você crescesse crescesse e ajudasse pessoas ao seu redor crescerem junto com você quando você chega na fase de orientador é a fase mais fantástica que existe você entra na sua paternidade acadêmica não seja arrogante com seus alunos jamais ter raiva ter decepção isso é comum tanto como um pai biológico como um pai que adota como um pai acadêmico mas nunca desmereça nunca mesmo você tem que corrigir o trabalho dele 50 vezes e corrigir até o que você já corrigiu sempre deu ouvido para ele a gente sempre aprende muito com os nossos alunos eu estou afastado da academia há dois anos tenho só algumas orientações na Fio Cruz uma só no Fio Cruz que nem sei se ainda está de pé que eu me afastei também e posso dizer para você que o momento que eu mais aprendi ciência na minha vida foi quando eu comecei a orientar em sessão científica e orientar mestrado foi um momento mais produtivo foi um momento que eu mais produzi foi um momento que eu mais pessoalmente principalmente e academicamente gente é isso a gente já passou 10 minutos da hora estou aí aberto a discussão ok obrigado Marinem a gente aprende eu não fui não sou psicólogo não é a vida a gente aprende na vida minha esposa me ensina muito me ensina muito aliás é uma mulher fantástica fantástica devo muito da minha vida a ela muito e aí gente obrigado aí pelas palavras palavras Stephanie boa pergunta as revistas tem preferência para algum software para que a publicação seja aceita sim Stephanie algumas revistas exigem um R agora se não me falha memória alguns segmentos da pós-buana tem exigido o uso do R não tem aceitado tem algumas revistas que não aceitam o PES tem revistas que não aceitam o STSS eu vou dizer uma coisa para vocês eu acho que não é um software não sei porque não sei se existe problema de problemas comerciais porque os softwares começaram as empresas de software começaram a dar em cima das revistas porque as revistas teve esse problema agora que eu estou lembrando as revistas estavam publicando artigos com uso de software e aí a pergunta é mas esse software era licenciado? não e por que você publicou? você não pode publicar algo que não é licenciado aí começou guerras jurídicas não aqui no Brasil lá nos Estados Unidos então algumas revistas começaram a dar para trás e a falar agora eu sou software livre então algumas coisas algumas coisas que a gente não consegue mudar e as revistas batem o pé e no caso o PERS que também é livre existe uma centena de software livre no Brasil no Brasil tem uma estatística do Instituto Mameira Lá Mameira Lá eu acho que é isso se eu falei errado alguém me corrija por favor existe também tem um software de Viçosa também tem um de Viçosa tem um de Lafra você tem uma série de software se eu consigo pegar aqui para vocês e dizer para vocês uma série de software nesse site que está na tela aí para vocês estão vendo esse site aí statrender.agrohome.com isso o SISVAR o SISVAR o SISVAR é um excelente software o SISVAR atende eu já avaliei artigos que tem o SISVAR tranquilo não tem problema nenhum não vejo um problema o problema do software é se ele foi mal usado se ele não foi bem usado aí sim a gente vai ter problema agora sendo um software bem trabalhado sendo um software que foi adequadamente usado e os dados foram bem analisados não vejo problema nenhum tanto de estatística quanto do SISVAR deixa eu falar aqui algum software para vocês que são gratuitos assistat biostat data melt decision decision analytics distiprobe que é um software meu distribuição de probabilidade o Octave não Gino Octave o Kimini Mechanova Open Refiner Orange PS é paleontológico o Estatístico PSPP R-Commander R-Studio R-K-Word SAS SAS Universal Edition tem edição universitária Cipinas SISVAR SOFAR StatDisc nossa tem uma lista vocês dão uma olhada lá na lista bom tem uma pergunta aqui do Eduardo Engel William como você enxerga o uso da transformação de dados em detrimento do uso de GLMs como distribuição não normais do ponto de vista do editor científico vamos lá é eu vou dar o meu ponto de vista estatístico e o meu ponto de vista como editor científico como avaliador científico eu não vejo problema nenhum desde que a transformação dos dados elas sejam feitas e justificadas imagina que você tem um experimento que tem todas as condições normais você reduziu o máximo de erro possível você trabalhou para reduzir as intempéries você trabalhou para reduzir todos os ruídos do experimento e ainda assim você tem uma distribuição ligeiramente não normal uma distribuição que tende a normalidade faça a distribuição normal faça a análise de distribuição normal e faça a transformação dos dados agora se os dados se apresentam de forma totalmente anormal com distribuição completamente fora de um padrão aí cara parte para análise análise não paramétrica não paramétrica multivariada porque o R faz tá Cesar o R faz sim então você consegue fazer fazer análise tranquilamente cara tranquilamente e assim sobre o ponto de vista estatístico sinceramente eu não vejo problema nenhum eu não vejo não vejo problema nenhum os modelos lineares modelos lineares generalizados eles são bem aceitos tanto na academia quanto pelas revistas a questão toda é saber usar é saber usar esses modelos se você não souber usar ou os modelos paramétricos ou usar os modelos generalistas ou os modelos não paramétricos cara isso não vai adiantar nada as suas análises vão estar furadas mas a minha dica a minha dica como editor é faça análise e saiba o que você tá fazendo tem dúvida se associa pergunta tira dúvida assuma chega quando você assumir o ponto que você não tá conseguindo lidar não tá sabendo como fazer associe ofereça a um autor a autoria do trabalho porque não ele tá contribuindo intelectualmente pra isso aí até porque pra que ele possa fazer essa análise estatística ele vai ter que entender do material eméreo ele vai ter que trabalhar também no processo de interpretação pra que ele possa te dar subsídios pra que você possa discutir então nesse ponto ele tá contribuindo intelectualmente ok o Igor Cruz parabéns parabéns pela apresentação esse curso de R será muito bem-vindo principalmente nesse momento que muitos estão usando para se capacitar perfeito perfeito Igor existem outros existem vários cursos de R aí pela internet vocês conseguem achar uma diversidade de R eu tô me preparando tô reestudando R pra poder oferecer esse curso uma coisa é você fazer análise pra você porque análise eu faço sempre usando o help do programa tô em dúvida eu vou lá abro o manual vou lá no site do R leio entendo o que que é aquilo ali pra poder fazer a minha análise outra coisa é dando o curso você tem que se preparar tem que saber o que você tá falando não que seja vergonha hein gente peraí não lembro peraí que eu vou aqui vou olhar o que que é ok mais alguma dúvida gente transformação box cox essa eu não conheço eu não conheço eu conheço as transformações mais até porque eu mais uso transformação logarítmica transformação do fator x transformação de seno arcosseno essa de box cox eu não conheço ok mais dúvidas gente falando em em dúvida eu tinha falado e aí o que eu lembrei aqui a cabeça não para eu tô esperando ainda a gravação da webinar do professor Ricardo Adame ainda não foi liberado não sei porquê a da professora da doutora tamara chamada de tamara vou matar tamara já tá já tá disponível eu já editei eu cortei algumas coisas de início de fim nada de tem um monte de erro lá a hora que eu saio do ar que eu fico falando e não apareço minha vida continua isso aí eu deixei porque é natural e eu vou subir hoje tá pro youtube do da entomobrasilis e vou deixar um link lá no site do evento tá deixar um link lá no site do evento clicou direto do youtube vocês podem assistir pra quem perdeu ou quem pra quem queira rever o brilhante webinar da da doutora da doutora tamara ok eu tenho mais uma pergunta aqui alohane a nova 1 do INSTAD é uma boa análise para mortalidade bom alohane é o que eu é o que eu acho que eu deixei acho que um pouco claro é que eu preciso entender os dados você precisa entender porque assim a nova mas pra análise de mortalidade de pronto assim eu não sei te responder porque eu preciso ter acesso teria acesso às informações dos dados pra que eu possa entender a dinâmica de como foi feitos os dados de elementos estatísticos pra que eu possa dizer assim poxa bacana dá pra fazer análise de mortalidade olha não análise de mortalidade não dá pra ser feito com a nova né essa nova 1 eu não conheço todas as ferramentas não conheço todas as ferramentas do INSTAD é uma nova uma nova uma nova com F ou não é F é uma nova de Friedman uma nova de Cruz Coales então assim eu preciso o ideal é uma análise de pronto assim uma opinião de pronto é um tanto quanto complicado e seria até aleviando a minha parte dizer se é adequada ou não porque tem que se avaliar o delineamento estatístico como foi trabalhado os dados como foi feito esse levantamento como foi tratado esse levantamento pra que a gente possa tomar uma decisão ok vamos lá gente mais perguntas ah outra coisa acesse o site lá do StatHand tem um curso gratuito até acessar se cadastrar o e-mail pode ir pro spam dar uma olhada tá se não manda o e-mail pelo site que eu desbloqueio lá pra vocês se vocês não conseguirem receber o e-mail eu desbloqueio e o cadastro é gratuito tem um monte de material centenas centenas mas por uma dezena de material lá de artigos gratuitos existe uma parte que é que é paga na verdade é paga pra manter o site são assinaturas você faz assinatura por ano e aí você tem direito a ver todo o material que tá lá dentro vídeos pagos vídeos não pagos e esse dinheiro é revertido somente pro projeto é só revertido pra ficar com os custos que acaba saindo do meu bolso não cobre tudo não eu acabo até pagando até porque eu estive deixando o site um pouco de lado e esse ano com a pandemia trabalhando em casa acabei me empolgando a voltar a escrever artigos técnicos lá pro ou estatística não tá bom gente quero agradecer a todos mais uma vez a presença gostaria também de registrar que esse evento tem o apoio da da ABEC Associação Brasileira de Editores Científicos da Endsoft que construiu o site faz toda a parte de divulgação etc e tal a Métodos Construir Ambiental que vai fornecer os certificados para as pessoas que optaram pelo certificado a Sociedade Entomótica do Brasil tá apoiando a gente aí na divulgação e a Embrapa Acre também tá apoiando a gente da divulgação e nós temos o apoio social lá do projeto Acros Meets Acros Underline Meets que é do pessoal do Piauí se não me falha a memória esse evento ele é uma promoção das revistas Entomobrasilis Entomological Communications Revista Brasileira de Entomologia e a Neotropic Entomology que através de seus editores se reuniram e estão promovendo esse promoverão esse evento e acabam também aportando aí apoio para o pré-evento ok gente muito obrigado fiquem com Deus fiquem com Deus e semana que vem calma lá tem semana que vem eu estava esquecendo semana que vem tem um webinar com o professor doutor Antônio Maia Nunes um bate-papo sobre publicação em taxonomia ele deve puxar um pouco a praça para a sardinha dele que é a área de formigas e eu não sei se ele vai falar de um projeto bacana que a gente está trabalhando aí um projeto grande que a gente vai vai estar desenvolvendo ao longo desse ano e provavelmente para o próximo ano a gente vai ter muito serviço aí pela frente um projeto bacana ok gente então muito obrigado fiquem com Deus e até semana que vem na terça-feira dia 30 às 17 horas e 50 minutos um abraço a todos e até mais e até mais